Chubá que não peça, sai, dela beijo meu amor Essa chubá que me faz chorar, vai aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor tá muito longe, foi Toma chubá que vai eu Gente voltando pela voltada aqui E o meu coração se bateu Fico atrás do meu vizinho, pois preciso de carinho Viga a ela pra não me deixar triste assim Vítico dos filhos ao cair do chão, só me deixe arrembrar Toma que eu não fique a esperar o irmão, por ela que me faz chorar Chubá tanto meu vizinho, pois preciso de carinho Viga a ela pra não me deixar triste assim A chuva tá no meu vizinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Vítico dos filhos ao cair do chão, só me deixe arrembrar Não vai nem toda a minha espera o irmão, por ela que me faz chorar Viga a ela pra não me deixar triste assim Viga a ela pra não me deixar triste assim Obrigado.